Olá, boa tarde pessoal, que vai acompanhar com a gente aqui a live com o Sérgio Sete Câmara. Antes de mais nada, quero pedir desculpa para vocês por uma questão de ajustes aqui, a gente atrasou um pouquinho a entrada. Eu sei que tempo é tudo nesse universo, mas estamos todos juntos a partir de agora. Vou dar uma boa tarde aqui. Obrigado, Sérgio, por nos atender. Obrigado, Fábio, de estar com a gente nessa também. Eu vou dividir com vocês aqui e com o pessoal que está acompanhando a gente. Eu sou iniciante, estou começando a descobrir a Fórmula E, Sérgio. Então, já tinha combinado com o Fábio aqui, porque vou ficar meio pelas beiradas. Tenho muita curiosidade a respeito de certos temas. Queria saber um pouco também, queria te revelar um pouco também como personagem, falar um pouco do que você está vivendo, como é que você está atravessando esse tempo que é difícil. Não só aqui, mas imagino que aí também, falar um pouquinho desse início de temporada. A gente ficou muito empolgado aqui. O Fábio vai atestar o que eu estou falando, em especial com o segundo EPRI. Foi assim para você também? Agora que já passou um certo tempo, como é que você assimilou esse início de temporada, Sérgio? O que é que você descobriu que na hora aí você não sabia? Então, é um prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Então, foi minha primeira experiência mesmo de começar o campeonato na Fórmula E. Eu tinha uma noção, porque tinha corrido em Berlim, mas agora era completamente diferente, começando um projeto do zero com a equipe e tal. A gente não trouxe o carro novo ainda para a Arábia, mas já tinha trabalhado muito naquele carro durante o inverno. Então, já tinha trabalho meu ali no carro que eu estava andando na pista, coisas que eu já desenvolvi e tal. E o nervoso disso é grande. Não faltou coisas novas, assim, sabe? Surpresas. Primeiro, uma pista nova com bastante areia. Eu já tinha vivenciado isso no passado, mas nem perto do grau que a gente tem lá em Riad. Então, o formato double header, né? Que são as corridas no sábado e no domingo, eu já tinha visto isso em Berlim. Então, isso não tinha sido novidade, mas, enfim. A fórmula aí é cheia de surpresas, né? Podem acontecer mil variáveis na corrida, variantes na corrida. Então, dependendo de onde sai o safety car, como sai, tem aquele full course yellow também, vai mudar o ritmo da corrida, vai ser uma corrida onde a gente vai ter que guardar muita energia, ou o contrário, de repente vai ser uma corrida onde praticamente volta de qualifying até o final. Então, ter essa noção do que está acontecendo, se situar, sempre são novidades também, né? E vai para a minha experiência. Então, aprendi bastante. Bom, Sérgio, tudo bem? Você está na Espanha, né, Sérgio? É importante a gente dizer, você fica baseado na Europa até, e agora isso ganhou ainda mais importância, né? Por conta de todas as restrições para a viagem. Falando, antes da gente falar do futuro, né? Do próximo e do carro novo, das novidades, na etapa de Roma, falando ainda um pouquinho da prova de abertura, das duas provas de abertura do campeonato da Arábia Saudita. Você viveu as duas experiências, né? Você, na primeira prova, você teve um problema ali na classificação, uma punição, acabou largando lá atrás, e terminou lá atrás mesmo. E na segunda prova, você largou em segundo lugar, né? Essa é a melhor posição de largada na Fórmula E de longe, e terminou em quarto, e sempre lutando ali naquele primeiro pelotão. Como foi essa nova sensação de ir na Fórmula E, você já viveu isso em outras categorias, mas de ir na Fórmula E de estar naquele pelotão da frente, e quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou nesse tipo de corrida, Sérgio, da segunda prova lá em Jiria? Então, realmente, foi uma experiência nova. Eu tinha só andado na parte de trás, ou do meio do pelotão até então, lá em Berlim, por exemplo, e também na primeira corrida de Reage. Então, foi um pulo muito grande, né? Andar ali, de onde eu tinha andado de, vamos supor, de vigésimo até décimo, eu cheguei a andar até oitavo em Berlim alguma vez, e de repente largar na primeira fila. Você está andando... Eu não vou nem dizer que com pilotos diferentes, isso acontece em outro campeonato, tá? Por exemplo, você está andando o ano inteiro com alguns pilotos, e de repente você qualifica bem, você vai encontrar pilotos que você nunca viu antes, porque eles estão sempre lá na frente. Mas como na Fórmula aí é muito parelho, é uma mistura, você pode ter o Antônio Félix da Costa, que é o atual campeão, o Verne, os dois estão em equipe de ponta, mas largando lá em vigésimo, porque é um campeonato muito competitivo. Então, eu já tinha andado com todo tipo de piloto do grid, mas, enfim, foi uma experiência diferente. Largar na frente é uma corrida mais limpa, né? Porque não tem aquele tanto de empurra-purra que tem lá na parte de trás, lá você consegue focar mais em guardar energia desde a primeira volta, focar no seu ritmo. Então, é uma corrida mais no detalhe. Quando você está lá atrás, você foca em passar, você foca em coisas maiores, sabe? Quando você está na frente, você foca em guardar um pouquinho de energia a cada volta, e está na corrida mais limpa. Eu, lógico, preferir largar na frente. Espero que aconteça outras vezes. É bem mais confortável do ponto de vista do piloto. Você está ali na frente, focando na sua corrida, no seu ritmo, do que estar lá atrás, na meiuca lá, com um monte de cara tentando passar, você passando, aquela, um batendo no outro. É uma confusão danada. Ô, Sérgio, e como é que vocês, também passado algum tempo, assimilaram aquela questão do acidente, que marcou o segundo Epri também? Conseguiram compreender melhor? Não é uma situação normal, a gente pode dizer assim. Hoje, nesse momento, a coisa está mais esclarecida, imagina, do que estava naquele momento. Como é que se deu esse esclarecimento, se é que se deu? Se vocês conseguirem entender melhor as razões, como é que isso afetou vocês também? E, Sérgio, eu só completando, você chegou a ver alguma coisa? Você tinha o do Alex Lin, o acidente do Alex Lin, que interrompeu a prova, onde veio a bandeira vermelha, a bandeira preta. Você chegou a ver alguma coisa, se não no momento do impacto, mas na volta seguinte, o que você viu ali na hora do acidente? Eu não vi nada, porque o carro dele sumiu, né, da pista, praticamente. Ele foi reto ali, entrou, ele quase saiu do traçado da pista. Ele foi tão longe que o carro foi, no final da reta, ele é o nosso ponto, é o ponto de alta velocidade da pista, aquela reta mais longa, onde a gente chega na velocidade mais alta. Então, quem sabe o pior lugar para ter aquele tipo de acidente, mas, graças a Deus, deu tudo certo, mostrou tanto que o carro é seguro também, hoje em dia, mais uma vez, aquele Halo, né, que a FIA implementou nas principais categorias de fórmula nos últimos anos, fez o seu trabalho. Então, mas eu não vi, eu não vi, justamente porque tinha uma área de escape, que fica muito longe da curva em si, e aí o carro dele meio que sumiu ali no cantinho, mas eu vi que deve ter sido um acidente grande, porque tinha bastante pedaços de carro, sabe, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo na corrida e tal, tudo tranquilo, e de repente começou a aparecer um safety car e tinha pedaço de carro para tudo que é lado na pista, tinha pedaço de carro no setor 1, pedaço de carro no setor 2, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Todo mundo decidiu bater de uma vez só, mas deve, então, eu sabia que tinha que ter sido alguma coisa, mas não tinha ideia do que era, e lógico que fiquei muito preocupado após a corrida, eu vou ser bem sincero, eu vi o acidente, eu foquei tanto assim na minha própria corrida, nas minhas coisas, que eu fui ver o vídeo do acidente, quase uma hora, uma hora e meia depois da corrida, até demorei para me manifestar, porque eu estava no aeroporto, acabou a corrida, eu tive que pegar um voo rápido, estava tendo um negócio de uns ataques de míssil lá em Díria também, então os voos estavam sendo cancelados, eu estava preocupadíssimo com isso, estava conseguindo voltar para casa, aí estava lá no aeroporto esperando o avião, e chega, acho que foi até o próprio Lucas, ou alguém que estava lá comigo, que me mostrou o vídeo, eu vi o vídeo do Linn e tal, eu vi aquele e falei, não, você está brincando com isso que aconteceu, então, para você ter ideia do tanto que demorou para até saber que o acidente tinha acontecido. Mas e depois, Sérgio, nos dias seguintes, vocês receberam alguma informação da organização da categoria, pergunta ali do Vlad, sobre a dinâmica do acidente, e, de certa forma, ver um acidente tão violento como aquele, e o piloto, é claro, teve de passar pelo hospital, é praxe, mas depois sair andando, isso deixa vocês mais confiantes com a segurança... Eu esqueci de tocar nessa parte da pergunta, desculpa, foquei mais no... Então, não muda, acho que faz parte do esporte, o piloto está bem, então, se tivesse tido algum problema e tal, aí, com certeza, seria diferente, mas não chegou, passou nem perto disso, foi um acidente espetacular, que impressiona, o vídeo impressiona, eu fiquei impressionado quando vi, e esses acidentes, geralmente, são os que você acha que vai acontecer alguma coisa com o piloto, não, não é possível, o cara fez isso aqui e não machucou, e não machucou, então, mostra que o carro já, né, já foi muito bem projetado, que as pistas também, então, por enquanto, não recebemos nenhum tipo de notícia, de alguma mudança e tal, e como piloto, eu estou acostumado, vou ser bem sincero, eu estou acostumado com esse tipo de coisa, e graças a Deus, né, nessa vez, como também é na maioria dos casos, geralmente, o piloto fica bem, só uma vez na minha vida, é quando os pilotos, nessas corridas, acontecer uma vez, onde é uma fatalidade, mas geralmente, os carros são muito seguros, principalmente agora com o Halo, então, toda a parte estrutural do carro, e, então, não teve nenhuma mudança, esse tipo de acidente sempre pode acontecer, a gente está em alta velocidade, um carro pode espremer o outro, pega roda com roda, o carro vira, então, até onde eu sei, não vai mudar nada para as suas corridas, não, e os pilotos ficaram preocupados com o Alex, mas a gente, todos estamos, inclusive o Alex deve estar doido para ir logo para a Roma, para correr, para a próxima corrida. Sérgio, eu vou citar aqui algumas pessoas que estão com a gente, a Sir Gomes, Cíntia Venâncio, Paulo Nogueira, o Léo Cardoso, acho que tem família também, Daniel Santos, Sete Câmara, eu vou retomar um pouquinho, porque a gente perguntou sobre essa coisa, enquanto você falava, você citou a dificuldade depois para tomar o voo, questão de míssil, quer dizer, não é só a pandemia, mas eu vou aproveitar esse gancho, não sei se tem outro detalhe que você possa contar sobre isso, mas falar um pouco também, porque a gente tem um calendário, na verdade, do segundo semestre em aberto, eu sei, você está em que lugar da Espanha, Sérgio? Eu estou aqui, eu estou em Girona, atualmente, fico aqui há mais ou menos uma hora de Barcelona. É, porque eu sei que Madrid, tem um amigo espanhol, falei com ele dias atrás, eu sei que Madrid está vivendo uma restrição de circulação noturna ainda, a coisa também, isso também está atrapalhando a questão dos preparativos, de chegar até o momento de usar o carro novo, como é que tem sido tudo isso, Sérgio? Tem atrapalhado bastante, tem sido uma dificuldade, sem dúvida, eu saí aqui da Espanha para ir para a Inglaterra e pegar o voo, fazer o simulador com a equipe, os treinos que tem que fazer, tem que levar mil documentos e aí, mesmo assim, fica meio em dúvida de pegar o voo, porque só está conseguindo voar mesmo quem tem o passaporte daquele país ou é residente daquele país. O resto, quem tem permissão de trabalho e tal, se for uma permissão assim, válida, provavelmente vai conseguir voar, mas ainda assim, depende um pouco da interpretação da companhia aérea e tal, então, tem dificultado, principalmente porque aqui na União Europeia, às vezes, tem um país com uma restrição um pouco maior que o outro e tal, mas quando são para as corridas, de Fórmula E, eu não me preocupo muito, porque, por exemplo, agora em Roma, a Fórmula E provavelmente não, certamente vai se ocupar de enviar todos os vistos que foram necessários, todas as permissões necessárias para quem estiver trabalhando para o campeonato, e essa é maior mesmo de corrida, opa, deu uma cortada, a preocupação é maior quando não é para um evento de corrida, quando é para um evento particular, um treino da equipe, uma sessão do simulador, e aí a gente fica meio assim com medo, inclusive, essa semana, por exemplo, estava lá na Inglaterra treinando, o Nico, que é meu companheiro de equipe, não conseguiu voar, eu tive que cobrir, fazer um dia para ele, agora nessa semana ele vai fazer um dia a mais, então está com certeza difícil para todo mundo. Sérgio, você falou aí sobre a Inglaterra, a sua equipe é a Dragon Penske, a base dela fica em Silverstone, um complexo tecnológico ali em Silverstone, é um lugar sagrado para o fundo do automobilismo, que reúne toda a boa parte da indústria do automobilismo mundial, hoje se reúne nesse polo tecnológico de Silverstone, você treinou, queria tirar uma dúvida com você, você treinou dois ou três dias com o carro, e trazendo esse contexto, o que a gente chama de powertrain na Fórmula E, que é toda a parte do piloto para trás do carro, que é o motor, todo o sistema de transmissão para as rodas, a equipe, a sua equipe vai trazer, e que na verdade é quase que a alma do carro, o coração do carro da Fórmula E, a sua equipe correu com o powertrain antigo, na primeira etapa do campeonato, e vai estrear essa nova parte do carro na prova de Roma. Como foram esses treinos, o que deu para sentir, como que dá para imaginar, o que dá para imaginar em termos de avanço da Dragon Fence, que é a partir da etapa de Roma? Então, é difícil calcular, é lógico que tem uma expectativa da equipe, que a gente vai melhorar, a gente está trazendo carro novo, não é à toa, teve um tempo para desenvolver esse carro, e logicamente espera uma melhora, mas tudo pode acontecer, eu não quero ficar muito dependendo, tipo, do tanto que o carro vai melhorar, e eu vou sempre fazer o meu melhor quando eu estiver na pista, independente do carro estar perfumando super bem, a gente está podendo disputar vitórias, ou do carro estar mal, e eu simplesmente ter que buscar o melhor resultado possível, mesmo esse resultado não sendo uma posição lá na frente. Então, eu sei que essa é a resposta chata, mas é a verdade, sabe, eu não gosto de ficar fazendo isso, porque eu não tenho como saber, eu não tinha uma coisa. É difícil, sabe, imagina, na Fórmula E, na Fórmula E, é o seguinte, olha no Califine, por exemplo, é tão perto um carro do outro, você pega a melhor equipe, uma equipe que tem o dobro ou triplo do orçamento, que tem os melhores engenheiros, pilotos, o melhor carro também, provavelmente, esses caras, muitas vezes no Qualifying, se faz um errinho, vai qualificar lá em décimo, ou, se você só olhar a diferença do tempo do primeiro até o décimo quinto, até o último, às vezes, na Fórmula E, é tão pequeno, são alguns poucos décimos de segundo, isso é uma expressão, né, usada, um exemplo usado em todas as categorias do automobilismo, mas na Fórmula E, é muito maior isso, sabe, essa diferença de tempo, ela é minúscula, se você melhora meio décimo, você ganha cinco posições, é quase sempre assim, então, por conta da diferença em tempo de volta, para um carro muito rápido, para um carro muito lento, ser tão pequeno na Fórmula E, é difícil eu conseguir medir isso, num dia de treino particular, a gente consegue ver como que a gente está, em comparação aos outros, quando tem um treino coletivo, quando tem uma corrida, aí sim, a gente vai conseguir ver, antes disso é muito difícil, mas, no papel, na teoria, sempre que a equipe traz um carro novo e tal, pelo menos no papel ele é melhor, senão a equipe não ia, né, ia esperar um pouco mais, eles não iam colocar um carro que no papel é pior, mas aí tem que vir na prática. Foram dois ou três dias, Sérgio? Foram dois ou três dias que você andou na Inglaterra? Eu estive lá, dois dias agora, dois dias de treino, dois dias, a equipe está preferindo treinar na Inglaterra, a gente até pensou em vir aqui para a Espanha, pegar um clima um pouco mais quente, e, um clima mais quente, seria um clima mais parecido, com o tempo que a gente geralmente encontra nas corridas, a gente não faz corrida de Fórmula E, com cinco, dez graus de temperatura ambiente, eu não acho que tem nenhuma corrida no frio, então, tem um lado ruim de ter, mas, agora com a pandemia, com a dificuldade de viajar e tal, a equipe está preferindo treinar lá, e eu treino numa pista lá do interior da Inglaterra e tal, mas deu para fazer todos os treinos certinhos e tal, acho que está caminhando bem. Ô, Sérgio, vou citar umas duas pessoas aqui, o Huxley Hugo Cabanelas Mal, estão te mandando boa tarde, o Vitor Barvalho Infante, falando, Serginho, manda um abraço para o seu eterno mecânico de kart, Davi, ou David, aqui, eu não sei como é que é a pronúncia exatamente, eu vou emendar nisso, e vou te cercar um pouco, nesse tema que você estava tratando com o Fábio, tudo bem que não dá para saber exatamente, o que esse novo carro vai te proporcionar, agora, aquela tua participação no segundo E-PRI, mudou a expectativa sua, da equipe? Olha, mudou um pouquinho a minha expectativa, eu não sei, eu não posso, eu não posso, eu não dou a expectativa de todo mundo ali do Paddock, a Dragon estava numa situação ruim ano passado, a equipe fez dois pontos, e fez dois pontos numa corrida onde teve várias penalizações e tal, confesso que nem vi especificamente a corrida que o Brandon acabou fazendo dois pontos, mas nem falava que foi uma corrida como as penalizações ou batidas, então assim, situação normal era um carro que não pontuava, e aí essa equipe vai lá e não faz o update para o início do campeonato, é uma das últimas a trazer o carro novo, porque a maioria das equipes já trouxeram para a Riad, e aí você pensa, esses caras não vão nem pontuar, eles vão ficar lá atrás, eles vão ser os mais lentos, esse seria o raciocínio, e aí a gente chegou lá em Riad, e não foi a equipe que performou pior, a gente na verdade, no segundo dia conseguiu mostrar um resultado bem superior a isso, e isso acaba mudando sim a nossa expectativa, agora eu não gosto de deixar a expectativa lá em cima, porque eu já tenho alguns anos de automobilismo, e sei que isso aqui, um dia você está em cima, outro dia você está lá embaixo, então você precisa de sempre só ficar focando no seu trabalho, que aí o resultado vem, a gente tem que levar em consideração, que as outras equipes, o carro dela não pode ter adaptado em Riad, que os outros estavam trazendo um carro novo, então aí você pensa, trouxeram um carro novo, então em teoria eles já usaram as fichas deles, mas não, na verdade, quando você traz um carro novo, tem uma série de otimizações que você faz, muitas vezes eles tiveram alguns problemas, eles também estão descobrindo esse carro novo, enquanto a gente já trouxe um carro, que a gente estava acostumado a trabalhar, enfim, isso tudo torna difícil de dizer se a gente vai continuar nesse nível ou não, mas com certeza, eu agora espero estar pontuando com uma certa frequência, e antes do campeonato, isso era um ponto de interrogação muito grande, sabe, eu falava, tinha alguma expectativa, Serginho? Ah, tenho, eu quero tentar estar pontuando, sabe, porque em Berlim eu não consegui pontuar, cheguei perto, mas, não cheguei perto em termos de posição, mas cheguei perto em termos de, se olhar a corrida, dava para ver que, com poucas coisas mudando, eu teria pontuado, então essa era a minha perspectiva, só que tinha um ponto de interrogação muito grande, agora, depois de Riad, eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho, pode ser uma coisa alcançável, em algumas corridas, então, vai continuar sendo essa a minha meta, independente do carro novo, vai continuar sendo essa a minha meta, está pontuando. Serginho, falando sobre o campeonato, agora, usando o piloto como comentarista, você vai vestindo um pouco a camisa de comentarista aqui da Telecultura, a gente viu nos últimos anos, a Tichira, a equipe, andando muito bem, ganhando os três últimos campeonatos de pilotos, os dois últimos campeonatos de construtores, só que a gente começa a perceber uma ascensão da Mercedes, e a gente sabe que a Mercedes não chega para brincadeira, a gente viu o que a Mercedes está fazendo, por exemplo, na Fórmula 1, há tanto tempo, o Nick De Vries, enfim, a Mercedes, como um todo, andou muito bem no final de semana, o Nick De Vries sai da primeira rodada dupla do campeonato, como líder do campeonato, você acha que a Mercedes, por toda a história, por todo o investimento, pelo DNA dela no automobilismo, vai brigar lá em cima, com a Tichira, tem tudo para ser, se não tão dominante como é na Fórmula 1, mas uma força, uma das grandes forças lá na ponta, na Fórmula 1 também? Eu acho que sim, eu acho que a Mercedes tem um grande time, eles têm, com todas as categorias que eles entram, eles parecem descobrir como é que tem que montar o carro, como é que tem que organizar, estruturar a equipe, a Fórmula E é um campeonato que não tem nada a ver, o conceito do carro não tem nada a ver com o carro de Fórmula 1, e eles mostraram que conseguem dominar a Fórmula 1, e que também conseguem muito bem na Fórmula E, então acredito que eles são uma ameaça sim, para o domínio da Tichita, e como você disse, não precisa de, não precisa de, não precisa de não ser, um expert muito grande, o jeito que o De Vries, performou no primeiro dia, na sexta-feira, foi uma diferença que a gente não viu, eu estava falando antes com vocês, sobre os gaps, entre os tempos serem pequenos, não foi o que a gente viu na sexta, a gente viu o De Vries às vezes dominar a sessão, três, quatro décimos na frente, e não foi a uma sessão onde encaixou tudo, foram todas, então, mostra que eles podem se dominar. O Sérgio, até para, eu vou te fazer uma pergunta, que é um pouco de leigo, mas eu de repente vou matar a curiosidade de um monte de gente, a gente vai ter agora, ao contrário do que a gente viu, nas primeiras datas, uma rodada simples, não tem uma sequência de corridas, um dia após o outro, o que que isso muda na dinâmica, altera muita coisa? Essa é uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta, e na verdade, assim, eu como um rookie, na verdade, eu não sou um rookie exatamente, porque corri ano passado, mas, eu me considero, eu me sinto um rookie, porque, pô, eu não tenho, eu corri em Berlim, naquela situação atípica lá e tal, então, cada vez agora, se Deus quiser, as coisas vão normalizando, eu vou começar a sentir como é o final de semana, normal de Fórmula E, de fato, na grade de horários, apesar de não ter público, de ainda ter aquelas restrituras de Covid, em termos de grade de horário, vai ser a minha primeira corrida normal de Fórmula E, lá em Berlim, a gente teve aqueles horários diferentes, adaptado à pandemia, em verdade, foi uma corrida noturna, que nunca teve antes, também adaptado à pandemia, agora em Roma, vai ser a minha primeira corrida normal de Fórmula E, que acontece tudo em um dia, só tem um check-down no dia anterior, mas, realmente, as sessões que valem, acontecem todas em um dia, os dois treinos, qualifarem a corrida, e, e, e uma, e um espaço de tempo entre as sessões, muito curto, então, isso pune, isso acaba punindo um novato, porque o cara que tem experiência, que já teve lá em Roma, que já conhece, ele não vai querer ficar tanto tempo, ele não vai precisar de ficar tanto tempo, analisando o dado com os engenheiros dele, por exemplo, e, e, e não vai precisar ficar melhorando a guiada, porque ele já esteve lá, por exemplo, também, enquanto um novato chega na pista, ele vai querer sair do carro, ficar olhando, analisando, aprendendo, para melhorar para a próxima sessão, só que eu não vou ter esse tempo, porque daqui a uma horinha vai começar a outra sessão, acabou a outra sessão, daqui a uma horinha começa a outra, então, vai ser uma pegada diferente, e não tem a segunda chance, lá em Riad, por exemplo, eu errei no primeiro dia, eu, 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 eu errei na minha volta de qualifying, tinha que largar lá atrás, e, e aí, mas tive uma segunda chance, teve um, teve o segundo dia de corrida, isso não vai existir em Roma, se eu cometesse o mesmo erro em Roma, eu ia embora da Itália, com um sentimento ruim, então, com certeza, eu espero que isso seja um desafio, e muda sim, a pergunta, é excelente, eu digo, acredito que esse formato de horários, interfere muito mais, às vezes, do que aspectos técnicos, de pista, de como o carro adapta, às vezes, isso acaba interferindo mais, acredite ou não. E, Fábio, eu não sei se eu estou, eu não sei se eu estou certo, mas a gente, até para avisar quem vai estar com a gente, na transmissão do E-PRI de Roma, a gente vai estar com o qualifying na madrugada, e a corrida no comecinho da manhã, né? Pois é, vou ter que acordar cedo, também vai ser uma adaptação. Ou não dormir, né? Nós, como o Serginho, não podemos errar também, porque vai ser, vai ser muito, muito corrido. Sérgio, você falou sobre ser um Hulk, né? Ser um estreante, já correu aquelas seis provas em Belém no ano passado, mas, por exemplo, em Roma você nunca correu, nesse circuito de Roma, agora. Como você está fazendo? É simulador? Você coloca isso no computador, na sua casa? Como é esse simulador? Como que você tenta chegar a essa prova num circuito, que é um circuito de rua, né? preparado da melhor forma possível? Como que é essa preparação com o simulador? Como que funciona isso? Então, eu faço a preparação do simulador somente lá no workshop da equipe, lá na sede da equipe. vocês estão me vendo aqui? A imagem está travando um pouco, vocês estão me escutando bem? Escutando muito bem, a imagem de vez em quando está falhando, mas a conversa está boa, está dando para manter, Sérgio. Não, beleza. Qualquer coisa vocês me avisam aqui. Enfim, a preparação eu faço ela no simulador, lá na sede da equipe. Eu tenho até um simulador aqui em casa, está aqui do meu lado o simulador, mas não gosto de usar muito, porque eu não acho próximo o suficiente à realidade no modelo de Fórmula E e tudo. Eu prefiro preparar só lá com a equipe mesmo, faço uns dois dias, três dias de simulador, dependendo da etapa. E de lá vou para a pista. Geralmente é assim que funciona. Lá no simulador da equipe. Você falou, eu também fiquei com outra curiosidade, quando a gente conversou a primeira vez, você falou sobre estudar, né? Eu acho que, pelo que eu entendi desse estudo, ele meio que incluiu o simulador, mas não era só ele. Por exemplo, eu não tenho outro paralelo para te explicar o que eu estou querendo perguntar, se não o surf, por exemplo. Já fizeram um levantamento sobre surf que o cara passa em cima da prancha, é na verdade 4% do tempo que ele está dentro d'água. Os outros 96% ou ele está colocando, se colocando na melhor posição, ou está tentando fazer alguma outra coisa. O quanto o estudo, porque a gente tem aquela visão do piloto também, que é a parte prática, né? Pô, pegou o carro, está tocando o carro. Mas, em porcentagem, qual é a importância do estudo? Quer dizer, na verdade, não dá para ser um bom piloto sem essa parte, né? Quanto é que ela pesa? Porque eu achei interessante falar da parte estudiosa do automobilismo. Acho que é muito parecido com o do surf. Eu não sei se são os mesmos 4%, mas deve ser alguma coisa parecida. A gente acaba pilotando muito pouco mesmo. Grande parte do tempo, a gente passa ou se preparando de formas diferentes. Como eu sou muito saudável, às vezes, alguém que tem um trabalho aí mais comum, mas um cara que gosta muito de esportes, que leva muito a sério e que está correndo todo dia, indo para a academia. Esse seria o nosso nível de treino. É assim, não é a mesma coisa que um atleta olímpico, não é aquele negócio que o cara faz uma carga de treino de 4... Eu até morei em 4 anos. Agora a gente teve um problema com o sinal mesmo, Fabio. Poxa, pena, mas estava bom. E isso que o Cerdinho estava falando é ótima pergunta, viu, Vladir? Porque o tempo que o piloto passa no carro, que a gente acha que é a profissão do cara se resume àquilo ali, aquilo é muito pouco mesmo. Então, ele mesmo falou, acabou de passar três dias treinando na sede da equipe, na Inglaterra, não na sede, mas passou pela sede da equipe, foi para essa pista, que é uma pista de pouso na Inglaterra, e isso remete até aos primeiros momentos da história do automobilismo. Silverstone, por exemplo, era uma pista de pouso usada na Segunda Guerra Mundial. Hoje, muitas pistas de pouso antigas são usadas para testes aerodinâmicos, para testes por equipes do automobilismo. Mas o Serginho está de volta? Pode concluir, Serginho. Ele estava falando sobre a importância do trabalho fora do carro, que não é só dentro do carro. É, sendo um atleta olímpico. Briefing. É briefing. Então, é, eu estava comparando assim, porque muita gente não sabe o tanto que um piloto tem que treinar, né? Às vezes, você fala, não, tem que ter uma preparação, não tem que preparar nada, ou às vezes tem que preparar muito e tal, tem como um atleta olímpico e assim. Na verdade, é um pouco abaixo da quantidade de treino que um atleta olímpico faz, ou bem abaixo, depende do tanto que o piloto quer se dedicar. é, e eu até morei no centro de atletas olímpicos durante um tempo da minha vida, onde eu terminei a escola aqui na Espanha, e vi o tanto que eles treinam, né? A gente não precisa tanto assim do nosso corpo, o que a gente precisa é de não cansar no carro, a gente precisa de estar com preparo bom o suficiente, para o nosso cansaço não estar afetando o nosso tempo de reação, a nossa visão, a nossa capacidade de tomar decisões, e aí cada piloto escolhe o tanto que ele quer dedicar de tempo nessa área, por exemplo, tem outro piloto que passa mais tempo no simulador, trabalhando a parte técnica, tem outro piloto que quer fazer a parte, às vezes ele é bom em tudo, e quer trabalhar a parte mental, então faz trabalho de psicólogo, quando ele vai treinar, ele treina, faz exercícios cognitivos. E a tua, qual é, Sérgio? Eu acho que eu sou um cara equilibrado, eu faço um pouco de tudo, eu gosto muito do simulador, eu tenho o simulador aqui do meu lado, até filmar o simulador aqui, são aquelas telas. Eu ando bastante no simulador, e também não paro, eu passo metade do tempo viajando, ou eu estou lá na equipe fazendo simulador, ou treinando, ou aqui, eu também ando de kart, às vezes, tem a parte de treino físico, eu distribuo bastante, também faço acompanhamento com o psicólogo, então, eu distribuo, acho que isso que é o tempo que você está falando aí, que o surfista fica na água, e aí, uma pequena porcentagem do tempo, a gente está realmente lá no carro, ou treinando, ou no final de semana de corrida. O que assusta mais, quando se fala automobilismo, é os dias que a gente tem de treino, você pensa no esporte normal, futebol, tênis, qualquer esporte aí você pega, eles treinam quase todo dia da vida deles, no automobilismo, a fórmula aí, que é uma categoria que até permite muitos dias de trem, que a gente tem que desenvolver o motor e tal, a gente vai treinar ali, cada piloto, entre uns oito, oito dias, por ano, por ano, então, você pensar, não, você treina oito dias com o carro mesmo, não é, isso aí, mostra que a gente realmente passa pouco tempo no carro, e depois tem os finais de semana de corrida, lógico. Sérgio, sobre o calendário, o Vladira que mencionou, que a gente tem as provas anunciadas, o calendário é anunciado até a metade do ano, e a gente não sabe ainda como vai ser a segunda metade, você já ouviu alguma coisa da sua equipe, da própria organização da Fórmula E, como você vem sentindo, enfim, esse entendimento da categoria, com a pandemia e a cautela para essa divulgação do calendário, mas você já ouviu alguma coisa sobre quando eles pretendem anunciar? Não, eu não ouvi, eu não sei se eles têm essa resposta, acho que vai depender muito do, de como, na verdade, eu não tenho capacidade de responder essa pergunta, sabe, eu fico sempre perguntando para a equipe, a equipe também faz um bom trabalho de me dizer como estão as coisas, eu achava que Roma não ia acontecer, porque como está no centro da cidade, eu nunca estive lá exatamente onde está a pista, mas acredito que está bem próximo do centro, ou no centro, eu imaginei que esse tipo de corrida ia demorar um pouco mais para acontecer, eu acreditava que a maioria das corridas iam ser lugares que desse para isolar 100%, é lógico que quando você corre em uma cidade, é muito mais difícil de cercar tudo, de controlar todo o fluxo de pessoas, então achei que eles iam jogar essas primeiras corridas para Valência, autódromos mesmo, sabe, mas não foi o caso, parece que eles estão confiantes, estão seguindo em frente com Roma, então, e aí com relação ao resto das corridas, aí eu não tenho capacidade nenhuma de responder, acho que vai depender do resultado, aí dos países, do estudo que eles fazem, uma série de fatores, e quando o campeonato estiver pronto, vai divulgar, mas, acredito que eles devem, a Fórmula E tem uma gestão muito boa, se a gente ver em tudo o que eles fazem, é alta qualidade, geralmente a tomada de decisão é muito boa, e eu não acho que eles vão querer divulgar e depois mudar, sabe, só se tiver um azar muito grande, então eles devem querer esperar, até ter uma certeza grande de que as corridas podem acontecer, e aí sim divulgar, e eu tenho a sensação que talvez seja um pouco pronto cedo para isso ainda. E vai ter Mônaco, Sérgio, que agora vai ser exatamente no mesmo circuito, que você já conhece, né, no circuito de Mônaco, pelo menos, e se você não começa do zero, já andou lá de Fórmula 2, né. Exatamente, isso aí é uma vantagem para mim, querendo ou não, porque é um circuito a menos que eu tenho que aprender, então, aquele negócio da vantagem, né, dos pilotos experientes, de já conhecerem a pista, acaba sendo anulado lá em Mônaco, porque eu vou estar indo para uma pista que eu já conheço, é ótimo para mim. Ô, Sérgio, eu vou citar outras pessoas, como é que é, Fábio? Eu só ia comentar aqui, só completar, que isso é muito legal, acho que essa é uma das atrações do campeonato esse ano, a Fórmula 2 já ocorreu em Mônaco, mas não no traçado, no exato traçado da Fórmula 1, esse ano vai ser exatamente no mesmo traçado, que o Sérgio já conhece, só aquele, aquele traçado clássico, glamouroso, histórico de Mônaco, esse ano vai estar a serviço também da Fórmula 1. Pô, sensacional realmente, muito bem observado, vou citar aqui, JNA Joel, o Alex Rodrigues, Center Kart Competições, escreve aqui, Prata da Casa, manda um parabéns, Serginho, e a gente voltar, achei interessante essa tua colocação sobre a possibilidade ou não de ter um circuito na cidade de Roma, agora tem, o que você já sabe do circuito que você pode adiantar para o pessoal que vai acompanhar com a gente aqui, Serginho, o tipo de circuito é mais rápido, qual que é o detalhe, você tem essa informação? Então, então, é engraçado, porque justo hoje meu engenheiro me mandou um vídeo aqui no WhatsApp, deles andando lá, o engenheiro às vezes entra no simulador, só para verificar se a pista está ok, se o carro está ok, eles recebem o modelo da pista, de uma empresa, que trabalha só com desenvolver modelos de pista, e para o simulador, ele me mandou um vídeo, olha como é que está a Roma, vê o que você acha e tal, então eu vi agora pela primeira vez, hoje de manhã, esse vídeo que meu engenheiro me mandou do nosso modelo de simulador de Roma, eu achei a pista sensacional, e pelo menos na simulação, tinha uns ganhos de elevação, uma subida, descida, era um negócio muito interessante, e eu já tinha visto algumas onboards, eu vi semana passada e tal, essa semana aliás, algumas onboards de Roma, e nossa, está num lugar muito bonito o circuito, eu fiquei impressionado assim, é um negócio na Fórmula E, às vezes perguntam, até falei isso outro dia numa entrevista, às vezes quando perguntam para um piloto em outro campeonato, a qual que é a sua pista predilética, o piloto vai levar só em consideração o traçado do circuito, na Fórmula E a gente também leva em consideração a localização, às vezes você vai estar correndo em Nova Iorque ou em Roma, não é o melhor traçado do ano, mas você está correndo em Nova Iorque ou em Roma, ou alguma coisa do tipo, ou se eu correr no Brasil, por exemplo, mesmo que o traçado não seja o melhor, provavelmente vai ser a corrida predilética, então é isso, acredito que o Roma vai ser uma pista que eu vou gostar muito, e achei a pista também longa, achei bem legal, vai ser uma, acho que é um dos meus traçados que eu mais gostei até agora, na Fórmula E. E além de tudo, além de tudo vai comer bem, né? É isso aí. Sérgio, não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, a gente já tomou teu tempo, tem mais alguma colocação para fazer, Fabio? Eu, na verdade, ficaria aqui batendo papo durante o bom tempo ainda, hein? Ah, mas dá. Não, estou curioso também para entender como vai ser o desempenho da Dragon Bansk em Roma, como o Serginho disse, é muito difícil você extrair alguma coisa desses testes, que são testes que acontecem em pistas de pouso, sem ter uma comparação com outra equipe, sem ter outra equipe treinando ali do seu lado. foi muito bacana também a resposta do Serginho sobre essa mudança de expectativa, ele começou o ano pensando em talvez marcar alguns pontos e agora a equipe já percebe que marcar pontos é sim possível, né? E isso é muito legal, acho que dá uma moral a mais, é sempre legal chegar num circuito com uma moral melhor, com um alto astral melhor. Então é isso, vamos esperar agora essa próxima etapa do campeonato, mas a gente vai conversando, não fica por aqui, a gente vai conversando bastante até lá. A gente vai te dar bastante trabalho ainda, hein, Serginho? Não é trabalho nenhum, não é trabalho nenhum, eu quero estar explicando aí o máximo possível, sempre que posso, como é que funciona a Fórmula E, porque já é um esporte que às vezes tem um grau de dificuldade de entender, é um pouco maior do que outros esportes, tem muitas regras e muitas variáveis, uma corrida, e às vezes, se a gente fizer esse trabalho de explicar bem e tal, acaba ajudando a trazer mais gente, né, para entender, para conhecer a Fórmula aí, então eu faço com o maior prazer. Bom, para encerrar, eu queria te dizer duas coisas, primeiro que a gente como jornalista sabe que a gente tem essa missão de meio que esclarecer a categoria, tornar uma coisa assim de mais fácil compreensão para quem vai estar com a gente, eu quero acreditar que ao longo da temporada a gente vai angariar cada vez mais adeptos para essa coisa. Mas é bom saber que você aceitou a missão também, então a gente está junto nessa. Muito obrigado, foi muito bacana, realmente poderia, como já citou o Fábio aqui, citar vários detalhes aqui da nossa conversa. E, ó, saiba de uma coisa, você tem um grande trunfo com essa sua juventude aí, essa coisa de estudar, então o caminho é esse, cara. Mesmo se for rodada dupla ou for rodada simples, se tiver que consertar depois de um tempo, faz tudo parte do traçado, como diria. É isso aí, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, de estar falando aqui com vocês, e a todo mundo que acompanhou aí, que torceu por mim, e que também votou lá no Fan Boost, que, aliás, em... Sucesso total, hein? Na última corrida eu consegui aquele empurrão a mais dos votos, né? Que é, inclusive, uma coisa super legal que tem na Fórmula E, essa interação com o público. Então, é isso aí. Eu quero agradecer a torcida e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tá legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Imagina. Obrigado, obrigado, Vladir. Valeu, Sardinho. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Um abraço para vocês. Abraço também para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até o dia 10 de abril, quando a gente vai ter o próximo EPRI. A gente fatalmente vai marcar um outro encontro aqui para falar mais sobre Fórmula E, conversar com os pilotos. Muito obrigado pela companhia. Uma boa tarde de sexta para vocês. E aí 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 Obrigado.